O que é isso? Aqui é o Felipe, com mais um vídeo de Sexplay 11, vídeo número 185, vou passar um voo de Santiago com o Ciri para Magri na Espanha, com o Boeing 787 Scalacan Ciri, galera. Eu comprei para arrancar o aeronáutico, logo, logo, assiste o que é Collar. Bom, galera, estamos prontos, então, vou planeçar aqui só o Pulseback. Come to the menu when you are ready. Round to complete. Tau is driving up. Tau is driving up. Come here. Boa. A CIDADE NO BRASIL Para los pasajeros, es un placer tenerlos a bordo de LATAM. Por su seguridad y confort, solicitamos poner atención a las instrucciones de seguridad de este avión. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to have you on board LATAM. For your safety and comfort, please pay attention to the safety instructions for this aircraft. Por favor, acompáñenos. Please join us. Guarde el equipaje de mano en el compartimiento superior o bajo el asiento de adelante. Stow your carry-on baggage in the overhead compartment or underneath the seat in front of you. Pasillos, salidas de emergencia, en primera fila deben estar libres de equipaje. Miles, emergency exits in the first room must be kept clear of luggage. I'm going to see the seatbelt on my back seat, Sergeant. We need a parking brake. Whenever the seatbelt sign is in the room, please walk. Thank you very much. Thank you. Para abrocharlo, inserte la punta de metal en la hebilla y ajuste la tirando la correa. Para abrirlo, levante la tapa de la hebilla. Para abrocharlo, inserte el clip de metal en la hebilla y lo abrocharlo en el puerto de la hebilla. Para abrocharlo, levanta la parte superior del puerto de la hebilla. Le recomendamos mantener su cinturón de seguridad abrochado y visible durante todo el vuelo, aunque la señal esté apagada. Los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación, letreros y señales luminosas. Pasajeros deben seguir todas las instrucciones dadas por los miembros, señales y luces. Está prohibido fumar a bordo, inclusive cigarrillos electrónicos. Manipular los detectores de humo en los baños está prohibido por ley. Smoking on board is forbidden. This also includes electronic cigarettes. Tampering with smoke detectors in lavatories is prohibited by law. Dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, pueden ser usados durante todo el vuelo, siempre que estén en modo avión. Electronic devices, including cell phones, may be used throughout the flight in airplane mode only. Dispositivos de mayor tamaño, como computadores personales, deben estar apagados y guardados durante rodaje, despegue y aterrizaje. While taxis, the intake of and landing, larger devices such as... Pegue, asegure su mesa, ponga su respaldo en posición vertical y guarde la pantalla plegable si su asiento la tiene. For take-off, secure your tray table, put your seat back in its upright position, and tuck the video screen into its compartment if your seat has one. Be sure to check if you have any questions. No! 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 Os tobogães de las puertas podem ser usados como valsas. Os avanços de avanços nas portas podem ser usados como rastros. Um sistema de iluminación de emergência o guiará para as saídas. Um sistema de iluminación de emergência o guiará para as saídas. Localize a saída mais próxima a que poderia estar atrás de você. Locate o próximo a saída, que pode estar atrás de você. Em caso de avanços, deixe suas pertenências a bordo. Em caso de avanços, deixe suas pertenências a bordo. Encontrará seu chaleco salvavidas debaixo de seu assento ou debaixo do apoio abraço central. Retíralo da bolsa. Páselo sobre sua cabeça. Abroche a cinta na parte delantera e ajuste-la a cintura. Ao sair do avião... Estou descalentado e o 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 o. Remove it from the bag, slip it over your head. Fasten the belt at the front and adjust it at the waist. As you leave the aircraft, inflate your vest by pulling on the red handle or blowing into the tube. Uma luz se activa ao contacto com o o o o o o o o o. Uma luz se activa ao contacto com o o o o o o o. Se a cabina perde pressão, máscaras caerão automáticamente sobre seu assento. Se a cabina perde pressão, as máscaras caerão automáticamente sobre seu assento. Tome a máscara, coloquela sobre sua nariz e boca, deslize a banda elástica alrededor de sua cabeça, ajustela e respire normalmente. Coloque sua própria máscara antes de asistir a niños u outras pessoas. Coloque a máscara contra você, coloque sobre sua nariz e boca, deslize a banda elástica detrás da cabeça e respire normalmente. Coloque sua própria máscara antes de asistir a crianças ou outros. En caso de requerir maior información, me invitamos a ler nuestra tarjeta con información de seguridad ubicada en el bolsillo frente a você. Se precisar de mais informações, você é bem-vindo olhar para o nosso cartão de informação segura em frente a você. Obrigado por sua atenção e disfrute seu voo com LATAM. Obrigado pela sua atenção e aproveite seu voo com LATAM. O que é que eles vão vir para o Brasil? Bom galera, partiu Santiago com o Brasil. Quer ser Santiago com o Ciri não, partiu Madri! O Falcon munco que o iam brincar para o Brasil, eu acabei para o AQI que a gente foi eliminado com o AQI. Cala galera, com o Falcon munco. Aí para vocês não quer ir para o Brasil agora, eu resisti, ai vamos passear pela Europa! Só que vai ser um passeio pequeno, tá? Porque, galera, quando eu vou ver se consigo ir até Frankfurt Porque eu acabei comprando um cenário pro aeroporto de Frankfurt, galera Eu queria ter Hamburgo, mas eu não acei E aí E aí E aí E aí E aí 80 knots O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, galera, se vocês gostam de assistir o Plane 11, deixem seu like, tá? Venham for no inscrito, se inscrevam no canal. Bom, galera, a gente vai escalar um pouco bem de esboa, galera. Vocês, cadamos na Europa? Eu vou começar a crescer agora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.